Olha só, preciosas, hoje estamos aqui na Maison Rica Plus O aniversário de Cacá, viajando veio prestigiar, gente Sucesso, a nossa loja tá toda linda Maison Rica Plus, veste até os 54 Olha só o nosso precioso aqui, ó Bom dia, bom dia, bom dia pra vocês Cacá aniversariando hoje Obrigada, Jana, obrigada mais uma vez Obrigada, gente Olha, feliz da conta, como se diz Feliz demais com a presença da Jana Com a presença do precioso filho dela Eu mando lá pro restaurante, minha flor Tá bom, meu amor, minha linda Hoje é festa aqui Tá bom Hoje é festa, os amigos vêm prestigiar Os amigos vêm comprar A loja tá refleta de novidade Coleção Primavera Verão já com tudo aqui Na Maison Rica Plus No primeiro andar, vocês que não conhecem, não sabem Subiu aí nada Setor H Subiu a escada, rolante Aqui próximo à praça de alimentação Olha aqui tudo A loja aqui, ó 180 184, Cacá aqui 184, é? 184 184, olha só A loja toda linda Gente, blusinha a partir De 38 reais Olha que luxo Vamos ter saia de 50 reais Essas aqui, ó 50 reais 45 45 45 45 45 Olha só que luxo Vem o que quer fazer daqui Vamos fazer o mechão Não A gente é aniversário Vamos fazer o mechão Olha só Fala um pouco dos produtos 35 as blusinhas do G1 ao G4 Isso E eu falo 38 E usa a blusinha mais barata ainda 35 No, no, no Essa aí é a G35 Essa é 38 Mas fica 35 no atacado Porque sempre ele dá o chorinho É, sempre Sempre E olha, olha Agora, essa aí é recorde de venda Olha que luxo Ela vende o ano inteiro E ela tem o shortinho Pra não subir, ó É, ela tem esse shortinho Então, ela não sobe Mesmo quem tem aquele quadril Bem grande O bombom grande Ela vende até os 54 E quase 56 Por aí Maison Rica Plus Tem Instagram A gente vai colocar Maison Rica Plus Isso Isso Vou pegar o cartãozinho aqui pra vocês Meus amores Meu filhé É, 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 meu filhé Eficiente, né Aqui quando mamãe pensou Ele já veio Eita Aqui Maison Rica Plus Tá, também o Instagram Vou colocar aí pra vocês Ao vivo aqui Na Maison Rica Plus Aniversário de Cacá A gente não poderia faltar No canal Janaína Eu lembro de ter que Desligiar os amigos Então vai falar aí Obrigado Vai seguir também ele Ó, João Cacá Isso E o canal dele Na Cacá Na roda do Brussais Rumo aos 50 mil Rumo aos 50 mil Tem que sair essa semana, gente Vai ter uma mega festa Pra vocês Vocês vão ser convidados Vai ser show Rumo aos 50 mil Ó, hashtag Rumo aos 50, tá Quero ver Cacá lá 50 mil Só falta um pouquinho, tá, gente E olha só Short Veste Veste do G1 ao G4 G1 ao G4 Olha que luxo Esse aqui tá de quanto? Esse é 50 50 reais Gente, olha só O elastano dele Dá pra vocês Até os 50 Aqui veste bem Tem as blusinhas Todas empurradas Os botões De 35 também De 35 também, né Cacá? 35, é 38 no varejo Arraso E a gente tá ali, ó Com bolo Com presente Vamos falando aí O que vocês querem ver Que a gente vai mostrar tudo pra vocês É festa hoje aqui na Maison Rica Plus E quem ganha o presente são vocês, meus amores Que a gente vem conferir as novidades Olha que saia diva Essa saia é maravilhosa Moda evogélica Dá até os 54 E tá de quanto, Cacá? Aquela com o Pérola? Aquela ali é 55 É Olha essa com o Pérola Botam aqui na lateral Olha e essa outra, Cacá? Então, essa daí, na verdade Ela é 58, 55 no atacado Mas ela é uma Qualidade diferenciada Ela é bem diferente Tecido é um modal Já vai com o cinto E ela A blusinha 35 Linda Já escolheu a sua? Já pode pegar a sua Já escolhi a saia, bebê Já quero aquela 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 saia diva ali, ó Essa com a lateral Com o botãozinho Pra Jana pregar no domingo É a imagem, né, Jana? Não tem jeito Lindo É a imagem É o iPhone é top luxo O iPhone é que nem Cacá É top luxo Top luxo? É Obrigada Vem conhecer Porque lá dentro A gente tá com muitas Muitas peças lindas Olha só Toda a coleção As camisas de manga longa Tão todas em promoção É As manga longa Tá em promoção Tem promoção Olha aquela de mangá Olha de botãozinho ali, linda Boa, meu amor Meu amor Olha aí, essa tá de quanto? 35 35 Olha gente, que rica Aqui a Maisonrica Plus Juiz o nome, tá? Que só tem peças de rica Gente, essa puta Que arraso Linda, né, Jana? 50 reais Pode cair, pode cair E o material dela é excelente Veste 54 Veste 54 Com elástico Pra deixar vocês à vontade Não vai apertar minhas preciosas E super prático pra vestir também, viu? Gente, aqui é pra e pra esse vestido Essa é uma pantalona Olha que rica Arraso, linda De quanto essa vai? Essa tá 50 Uh, preço, qualidade Vem conferir Agora, moda essa leg aqui, Jana Por apenas 35 reais Essa de jacá Que maravilhosa Olha só Vamos ter moda o ano todo pra vocês Eu vou lá, deixa eu maior Olha só essa Arraso De quanto essa? 35 reais Queima, queima, queima 38 e 35 no atacado Olha que maravilha Vem conferir, menina E outra coisa, Jana Trabalhamos com Julia Plus Pra quem conhece Julia Plus A gente trabalha com Julia Plus Tá apenas 65 reais no atacado essa calça Maravilhoso De quanto, Léo? 65 no atacado Gente, é da Julia Plus E dá pra fazer com o maravilloso Temos a Bomberê também Em várias cores Maravilhoso Olha só 50 mais a pomberê Olha que gracinha Gente, arrasou Aqui moda até o 54, tá? E esse tá de quanto? Esse short sai quanto? Confirma o preço pra mim Esse short sai... Ô, Gê, quanto que tá esse aqui? É que baixou o preço, gente A gente tá meio perdido Esse é a Genilza E liquida Gente, esse tá quanto? 55 reais 55 reais, gente Ai, olha que sabe os preços É a Genilza que sabe os preços É liquida Essas calças, velho, elas são maravilhosas Ela estica de cima a baixo Ela é uma flare Olha que gracinha, ó Estica toda, toda, toda 65 reais Olha isso, gente Baixou o preço Nem eu tô sabendo os preços mais É que você é da Cacá Moda É que eu sou da Cacá Moda Você tá aqui de giri Eu tô aqui de giri Não era pra falar, Gê, não Revelou o segredo Gente, o Leozinho, ele sabe tudo Lá embaixo Fala o endereço de lá Corredor Q, box 52 ao 56 Peças do 36 até o 46 Temos pulsais também, tá? Corre lá Agora colocou pulsais Colocou pulsais lá também Aí já colocou pulsais também Depois a Jana veio Toda vez eu venho fazer o vídeo aqui correndo E nunca vai lá embaixo É, tá devendo lá Vamos puxar a orelha da Jana Vamos lá, vamos conferir Shortinho, sainha Olha cores Olha esse, tem lavanda Esse é o que tá lá do manequim Gente, olha Tem lavanda, mostarda Mil preto O preto é lindo 55 55, meu marido 55 55 cores Pega a nega ali Fala aí Cinco cores Olha aí Ela sabe de tudo Então chama ela pra atender vocês Olha só E a G, ela sabe de tudo E esse, gente O que falar dessa peça Maravilhosa Olha ela Toda de pérolazinha Olha esse produto Arrasa De quanto, G? Esse tá 45 Vem cá, G Vem cá, G Vem cá, G Chega Chega Essa mulher que arrasa Ela fala de crepe E é o que? 50 e 5 Com 45 Vamos lá Vamos lá, gente Olha aí Arrasou, gente Maravilhosa Promoção E daquela sainha Toda descolada Não é só a clarinha que tem, não Ela vai ter assim também Essa saia Ela vai vestir, Jana Até os 54 Tem um short É 5 cores Maravilhosa Então todas as peças aqui Vai ter 5 cores também, né? Essas que a gente tá divulgando aí 5 cores Arrasou Olha, olha Agora aí saias Olha essa saia Vem cá, até os 54 Olha Essa Olha aqui Essa é saia Coelastano Do 46 Até os 50 Vem cá, até os 54 Tranquilo Vamos apagando De quanto? Essa tá 50 50, cara 50? 50 50 Essa daí Ainda tem o preço Tá demais Olha aí, ó Corre Que atendimento É na Cacá Na Maison Rica Plus Os dois Os dois Gente, lembrando O Instagram da Cacamodas É esse aqui Vira aqui pra mim, gente Arroba Underline Cacamodas Underline E o da Rica Plus É arroba Maison Rica Plus Tá? Com dois casos Maison Maison E a gente tá com uma A gente tá com uma divulgação de saias modal Maravilhosa Então vem conhecer a loja Aberto de que horas, né? A gente abre das 6 às 3 Ok Das 6 da manhã Deixa eu pegar A gente come o bolo que bate Vou mostrar, gente Olha que bolo divino Olha, ele merece todo esse glamour Toda essa produção Mais um ano Lembrando que é Doces Gabi, gente É, Doces Gabi Arrasou, arrasou Lembrando que é mais um ano de vida Mais um ano de sorte Mais um ano de bênção Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus aqui Só vitória, tá? E rumo Hashtag rumo Aos 50k, gente Inscritos Vamos bater 50 mil Vai ter festa, hein? Vai ter festa Vamos bater que vai ter festa Corre, corre, corre Vem, Cacá Vamos terminar aqui Dar tchau pra galera Cacá está atendendo Ele está atendendo, gente Aqui é uma loucura, gente Assim mesmo Ele trabalha, né? Trabalha Muito obrigada, meus amores Obrigado por vocês Participarem do meu aniversário Mesmo do outro lado Com a preciosa aqui Obrigada mesmo Sejam sempre muito bem-vindos Não deixem de se inscrever no meu canal Isso Cacá na rota do Cusaz Pra eu chegar aos 50 mil E comemorar junto com vocês Obrigada, gente E a Jana lá Pra fazer a cobertura Obrigada, meu amor Obrigada, viu? Tudo de bom Beijo Beijo precioso Beijo, beijo, beijo Tchau Léo, vai chamar o povo E vamos cantar parabéns Que a Juninha tem as coisinhas dela também A tia O pessoal já está vindo Vai lá